Abertura Thor, hoje não é o dia da batalha com a sua irmã? É sim. A gente já dou comida pra essa cachorra? Ah, ela pode comer restos. É só uma cachorra normal. Caras, ela é muito poderosa. Nossa, vai ser impossível ganhar dela. Acho que a gente vai morrer. Cara, isso é uma super cachorra? Puxa, parece que é mesmo. Eu disse pra você que isso existe. Ela tem que entrar nos Vingadores. Com certeza. Chega! Quem é essa cachorra? Banner. Leve a cachorra, será melhor pra você. Eu vou levar com certeza. Ela vai resolver. Ela é melhor do que todos nós. Não dá mais pra lutar sem ela. Se lutarmos sem ela, tomamos um cacete. Ainda bem que concordam com isso. Isso não tem mais volta. Agora ele está neste time. Uma nova fase dos Vingadores. Isso não tem mais volta. Isso não tem mais. Não, não. Detrimento. A CIDADE NO BRASIL